Então é rapidinho, 4, 5, 2, 3, tá bom? Ó, é no esquerdo. Indereço. Indereço. Então, fabricante da Coronapark, setembro de 22, atualidade. Pode falar o indereço. Uma dia da Silva. 1,329. Respira a fome. Faça a fome. Ó mãe, 0,56 é a doutora da Coronapark, tá? Vamos lá? Você viu o tempo? A reação esperada é dor no braço, febre, fala frio, tá? São as mesmas reações que podem acontecer com um adulto. Faça o dedo, põe a máscara pra sua proteção. Faça o dedo, qualquer tipo dessas reações, pode medicar conforme o pediatra orienta, tá bom? Se for diferenciado, vem aqui ver no bolso pra fazer a notificação, tá bom? Braço esquerdo. Senta. Tá sendo falado. Não se relata. Não se relata. Vem cá. E o braço pra trás. O braço esquerdo. Calma aí. Vem cá. Respira fundo. Tá? Deixa o braço soltinho que não dói, tá bom? Vou passar o rodão, tá? E o cilho se puxa. Não puxa o braço. Se você puxar, vai ficar doendo. Tá? Conta até três. Um, dois. Não, não puxa. Senão eu vou te curar duas vezes. Por que você faz isso? Relaxa o braço. Vai ficar dolorido. Vai ficar dolorido. O braço pode ficar dolorido. Não faz com pressa quente porque aumenta a inflamação. Ai, doeu. Doeu porque você não caiu o braço. Tem que deixar o braço soltinho assim e descer o músculo. Ai, ai. É dolorido. Olha, tá até sangrando. Olha. Olha. Ai, olha. Vai sentar lá. Relaxa a boca, tá bom? Não vai ficar com dor.